E numa grande noite do Rafael Veiga, né, o Rafael Veiga que já tinha feito pelo Brasileirão, né, tirando a Mafasa, tirando a Zika e restava saber, será que na Libertadores ele vai vingar também, né, vai ser decisivo? E foi, hoje foi, esperamos que seja assim também no Jogo da Volta e em vários outros jogos. O Abel foi perguntado aí sobre a recuperação dele, né, inclusive falou de outros jogadores, mas falou sobre a recuperação do Veiga, falou do lance dele ter ido pra seleção. Então, todas essas questões que envolvem, falou também sobre o Veiga ter cortado o cabelo, brincadeira, ele não falou, mas eu gostaria que ele tivesse sido indagado nisso. Rafael Veiga não pode cortar o cabelo, o Abel tem que descer essa lei lá no CT do Palmeiras, lá tem o cabeleireiro lá que é do clube, né, desce, fala, não corta o cabelo desse homem aqui, só dá aquela paradinha pra não ficar bagunça, beleza? Eu, como calvo, sei a falta que faz um cabelo, beleza? Ó, vamos aí pra fala do Abel, então deixa a sua inscrição antes, seu comentário, seu like, a entrevista que a coletiva eu peguei lá do Arena Web, então vocês podem, né, se quiser ver a coletiva inteira, eu vou trazer algumas respostas aqui, mas se quiser ver a coletiva inteira eu vou deixar o link na descrição, beleza? Bora! Boa noite, Abel, boa noite, Mike, tudo bom aqui? Pedro Cunha da Vável Brasil, Abel, queria te perguntar também ao Mike sobre o Rafael Veiga, o Veiga que vem tendo uma transformação do perfil de jogador do Veiga desde sua chegada no Palmeiras, ele passou a ser um jogador mais decisivo, que pisa mais na área, faz mais gols, dá mais assistências e que também vem melhorando o seu potencial defensivo. Queria saber de você sobre essa transformação do perfil do Rafael Veiga desde sua chegada e ao Mike, queria saber também do papel do Veiga nesses bastidores, no dia a dia do clube. Obrigado. O Veiga é aquele tipo de jogador que eu também já vos falei, dos 50%, falei-vos das características que eu acho dos jogadores brasileiros e disse-vos o que é que eu penso, eu acho que ele está um jogador completo, foi um dos jogadores que também passou por problemas, as pessoas dizem, ah, foi desde a chegada da seleção, não, a seleção num problema não foi a seleção, o problema é que nas seleções não se treina, ou se treina pouco, quem joga é mais fácil manter o ritmo de quem joga, mas é assim, com todas as seleções, não é só com a seleção brasileira, com todas as seleções, os jogadores que vão para a seleção e jogam têm ritmo, e os que vão e que não jogam, infelizmente, a própria média de trabalho é o outro, mas o problema do Veiga foi exatamente a mesma com o Rony, a mesma com o Dudu, a mesma com o Murilo, a mesma com o Zé Rafael, nós vemos o Zé Rafael hoje que não víamos há um mês atrás, porque tinha um problema e nós não podemos, como te disse, temos que, infelizmente aconteceu, nós temos que aceitar, foi num momento decisivo, que era uma luta que tínhamos, que era para a Copa do Brasil, tudo o resto estava dentro daquilo que planificámos, no Brasileirão, é verdade, há uma equipa que está fora da caixa, parabéns para eles, a correr assim acho que vão ganhar o Brasileirão, tudo bem, mas estamos alinhados até com os pontos que tínhamos o ano passado, na Copa do Brasil foi o que foi, para dar parabéns aos nossos adversários, mas infelizmente, como te disse, o Veiga entrou num daqueles momentos também que baixou, agora, a minha função enquanto treinador não é só ganhar, não é só dar títulos, é valorizar os jogadores, é valorizar o clube, é potenciar jogadores, é perceber quanto é que eles valiam quando esta comissão técnica chegou e quanto é que valem agora, não é só ganhar títulos, os títulos é uma consequência, eu sei que vocês só olham para os títulos, mas eu antes de chegar ao Palmeiras eu não era treinador de títulos, era treinador de vender jogadores, de valorizar jogadores, de potenciar jogadores, e aqui faço as duas, não vamos é fazê-las sempre, fizemos no primeiro ano não sei quantos ganhamos, dois ou três, no segundo também mais dois, no terceiro, só que vai haver uma altura que não vamos ganhar, e quando as pessoas têm dúvidas, olhem para o Liverpool, um grande treinador, grandes jogadores, há dois anos que nada, e o ano passado fora da Liga dos Campeões, portanto, isto é assim que funciona, é importante os nossos jogadores continuarem focados, acreditarem neles, os nossos reforços são eles, e há uma coisa que é essencial, e que é invisível aos olhos, e que vocês não conseguem ver. Não, o Veiga não tem muito o que falar, para mim é um dos melhores meias que a gente tem no futebol brasileiro, e ele, quando nós precisamos dele, ele está ali sempre, é um cara que merece muito pelo momento que está vivendo, e como eu disse, é um cara que está ali para nos ajudar, e nos ajuda bastante. Abel, boa noite, parabéns pela vitória, acho que novembro você completa três anos de Palmeiras, é isso? Novembro, três anos de Palmeiras? Aí, essa aqui depois a gente traz, mas aí, sobre o Rafael Veiga, ele fala sobre a recuperação dele, ele deixou no ar ali, tem coisa que as pessoas não sabem, obviamente, a questão interna aí, é só eles, eles que vão saber o que está acontecendo, o que é a peça-chave para você recuperar um jogador como o Rafael Veiga, porque o Rafael Veiga é o seguinte também, ele precisa muito de confiança, não que outros jogadores não precisam, mas o Rafael Veiga, ele é aquele jogador de poucos toques, né? Ele é o jogador, especialmente na parte mais decisiva ali do campo, no famoso último terço, como diria Roger Machado, é um, dois toques na bola, é chegar para finalizar, é chegar para, às vezes, dar uma assistência, né? Às vezes, puxar a marcação, então, o último momento dele ali, dentro do campo, dentro da jogada, sempre é muito decisivo e sempre é muito rápido, né? Hoje a bola sobrou, ele, pum, bateu muito bem na bola, não deu para o Everson ali, ele já tinha tido outras chances ali também, uma que o Everson soltou, enfim, o Veiga, ele é muito, muito dependente da concentração, muito dependente da confiança, e quando perde essa confiança, começa a errar, muito chute, você via, né, contra o São Paulo, ou em alguns outros jogos ali, que ele até tentava, às vezes, sobrava uma bola aí na entrada da área, essas bolas que ele, pelo menos o gol, ele sempre acerta, ele nem estava fazendo, né, errando passes, errando dribles, e tem a questão física também, que o Abel falou aí, e é a mais pura verdade, né? Uma hora seria cobrado, né? A gente chegar na final do Paulista, chegar, né, jogar Libertadores, Copa do Brasil, brasileiro, uma hora o time é cobrado, normal, fisicamente, e aí você, às vezes, dá um azar de ser cobrado num jogo, num confronto, que a gente já tem o histórico de ter dificuldade, que é contra o São Paulo, né, na Copa do Brasil, agora, num confronto que a gente, historicamente, tem, não facilidade, mas tem vencido, a gente conseguiu recuperar, deu, tipo, tudo certo, né? Deu tudo errado contra o São Paulo, e, por enquanto, está dando tudo certo contra o Galo, a gente precisa manter isso no jogo de volta, né? Nossa, quase que eu meti um Portuga, de Portugal, ganhando o jogo de volta, mas, assim, como o Rafael Veiga jogou muito hoje, foi decisivo hoje, ele precisa ser também no jogo da volta, e, cara, é isso, noite de Libertadores, foi o típico jogo de Libertadores, típico jogo de gente grande de Libertadores, que é uma coisa que o Palmeiras vem criando, a gente trouxe uma fala aí do auxiliar do Kudê, comparando o Palmeiras ao Boca Juniors do Bianchi, e é legal que é ele, que é o argentino, fazendo isso, porque, às vezes, a gente fala, o pessoal fala que é clubismo e tal, não, a gente sofreu com aquele Boca, né? A gente lembra, infelizmente, sofreu bastante, então a gente sabe como que era, e aí o cara que é de lá, vem e fala, pô, os caras são chatos, parece o Boca daquela época e tudo mais, é o time que te machuca muito, é o time que não dá pra vacilar, é o time muito rápido, e é óbvio que pra tudo isso precisa também estar bem fisicamente, o Palmeiras não tava bem fisicamente, o Abel bem citou e o Zé Rafael também, o retorno dele bem fisicamente é o motorzinho do Palmeiras, não tem jeito. Beleza? Comenta aí, vou trazer mais coisas aí da coletiva, tá? Se inscreve no canal, deixa seu like, tamo junto.